Música Sim, 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 sala bem, tudo bem com vocês meus amigos? Rafa Marques aqui na área mais uma vez no canal Beats Retro E hoje rapaziadinha, hoje é uma cobertura especial Estou aqui com o meu amigo Ricardo Babaxinas Ele é o cara que está na câmera, ele é o cara responsável pela parte visual E hoje vocês vão ver uma cobertura muito bacanuda do canal 3 Canal 3 Expo, Expo Canal 3 aqui em São Paulo Bora conferir? Muita gente bacana, revista, pessoalzinho bacanudo Tudo no meio Retro Game, bora lá comigo Música Música O que é o galpão dos guerros? Conte pra nós O que é o galpão? O galpão dos games primeiro é um sonho meu de infância Eu levo disso Eu sempre falei, com meus 19 anos já fui pai muito cedo e sempre quis ter uma loja de videogame Eu gosto de consertar videogame Não sou um jogador, não sou esperto em game, não sou... O pessoal é alguém, não Eu sou apenas um simpatizante que quer ver tudo isso existir Então o galpão é isso, o galpão é uma mistura de sonhos Galpão não é uma loja de game, não é uma loja de antiquidade, é uma loja de tudo O que você pede, eu tento achar e eu tento te entregar num preço acessível bacana e pronto Pra achar o galpão então, Facebook como é que é? Facebook, é só... ó, eu tô joado agora Pra ver, aqui é negócio de botinha Vigipou lá no Google lá, Galpão dos Games Vai aparecer, vai aparecer em qualquer lugar, graças a Deus estamos top lá É? Santo André, né? Nóis, Santo André Santo André, pertinho aqui ó, se quiser dar uma escorregada É, vizinho lá, cara, quem diria É só procurar galpão dos games, no Uber tem, no Waze tem Já vai direto, vai direto Digitou galpão dos games, toma Aí já tá chegando Então foi nada E tem as lives também, tem lives? Live toda quarta, toda quarta e sábado, às 19h Valeu Guilherme, brigadão Obrigado, obrigado O cara aqui é controverso, né, Já? Você é o cara, ame ou odeie? É, ame ou odeie mesmo Quem é você? Você é o Jean de onde, Já? Fala pra gente Cara, eu sou o Jean, eu vim de Belém do Pará Olha lá E vim numa aventura Numa aventura que graças a Deus deu certo Com muita coragem, muita luta E eu tô aí, cara Você cuida do que, Já? Do que que o Jean cuida? Qual que é a comunidade? Qual que é a maior comunidade lá do Facebook? Eu sou o dono, né, do grupo Top Games Brasil Ó 86 mil membros Olha lá, hein Graças a Deus 86 mil apaixonados por videogame Isso, isso aí É uma família Eu considero como uma família Como a minha família Tô lá 24 horas Pra todo mundo que precisa E o negócio é meio louco É muita coisa Quero saber a sua opinião Sincera, hein Sem polêmica, hein, galerinha O que que você tá achando desse negócio De preço alto dos retro gamers? Você é um cara que concorda com isso Você discorda Qual que é o seu ponto de vista? Cara, eu acho que tem muita gente que exagera Certo Exagera muito no preço Eu sou um dos caras que defendiam preço baixo dentro do grupo Eu tenho dois autestestos falando que o pessoal tava abusando de preço Não é porque o dólar subiu que o pessoal vai botar três vezes mais do valor do game Eu não concordo Os meus itens eu tento vender num preço justo É onde eu ganho e o comprador fique satisfeito É claro, uma coisa justa É, eu defendo essa tese Porque você que é do Facebook É, Facebook, o topo que eles traziam Vai lá, só testificar lá o grupo É, o Hollywood tem coisa boa lá, hein Tem coisa boa lá, rapaziada Gia, muito obrigado Estamos juntos Certo? Obrigado Falou, meu amigo Rapaziada, esse daqui é velho de guerra, hein Tiozão Quanta história, hein Tiozão Aliás, pra quem não sabe O dono do nome e do apelido Tiozão Ah, é, sou eu? Veio do Rafael Ô Tiozão, quantas histórias, hein Tiozão Como é que está esse canal 3 pra casa do videogame Conta um pouquinho do que é a casa do videogame O meu públicozinho bacanudo A casa do videogame Nasceu daquelas ideias malucas De montar aquele cliperama Pra gente se reunir Virou um negócio O negócio ficou grande Hoje, graças a Deus Uma loja reconhecida Pelo menos dentro do Retrogamer Uma das mais reconhecidas Todo mundo você fala Todo mundo conhece Todo mundo sabe o que é Todo mundo sabe o quão chato o Tiozão é O quão rabugento ele é E aí, a gente só segue É Tiozão Uma satisfação ver o Elton aqui Fazia tempo que a gente não subia Pandemia, essas coisas todas, né Mas assim, tenho muito agradecimento a sua pessoa Gosto muito de você Uma consideração verdadeira Meu grande amigo Luiz aqui agora Muito além dos videogames Presente aqui no Canal 3 Luiz, satisfação de conhecer pessoalmente Igualmente, meu amigo E você veio aqui trazer o quê, Luiz? Conta pra o pessoal do Beat Retro O que é muito além dos videogames Beleza Olha, eu vim trazer nostalgia e amizade aqui pra galera Nossas revistas e livros Como o trabalho que o Rafa faz Falar de videogames antigos Mas de uma forma mais voltada pra amizade Pra os valores, como a família e a fé Então pra você que gosta de revista antiga, impressa Muito além dos videogames é uma excelente opção Certo, Luiz? Isso aí Conta pra gente aqui como que a gente acha o Luiz nas redes sociais Como que a gente acha muito além dos videogames Tem Instagram, tem Facebook, tem Youtube Conta pra gente aqui Tá Que eu vou deixar na descrição tudo certinho lá no vídeo Beleza Principalmente no Instagram Arroba muito além dos videogames Tem tudo lá, postagens diárias E você pode adquirir as revistas direto comigo Na Amazon ou na WeClap Tem Facebook também E o Youtube, estamos começando Usar um ou outro vídeo lá Mas o principal é no Instagram E é bem fácil, pode adquirir direto comigo lá Isso aí, rapaziada Uma grande satisfação te conhecer pessoalmente De coração, muito obrigado pelo apoio Igualmente Desejo sorte ao projeto Que as pessoas possam apoiar Que as pessoas possam conhecer mais o universo Muito além dos videogames Valeu Apaziada aqui Estou aqui com o João Arias É isso, acertei o nome ou não? João Arias Ó, de cabeça, hein Com o projeto Chamante Mania Uma revista De nicho Do pessoal que gosta de navinha É isso daí, João? É isso mesmo, cara Conta pra gente do canal Beats Retro O que é o projeto Chamante Mania Fala pessoal Uma honra estar aqui Então esse projeto pessoal É uma ideia assim De ser algo focado Para os fãs de Chimanta Então assim A gente acredita que A mídia física ainda tem espaço Para ela E é muito irrelevante Para preservar conhecimento Claro, a mídia digital veio para ficar A gente sabe disso Mas assim Você guarda com você Uma parte da história Então assim A gente quer Com essa publicação Guardar um pouco da história Também assim Colocar nos holofotes Pequenos desenvolvedores Desenvolvedores emergentes De Chimamp Especificamente A gente sabe que assim Está uma fase muito boa De Chimamp De novos Chimamp surgindo Pequenos desenvolvedores Fazendo obras muito legais Então a gente quer assim Ajudar esses caras também E fazer algo pela comunidade Então esse é o foco do projeto A próxima edição E as demais Dá para comprar No site da Chimamp Maria Que é Chimamparia.com.br Então lá tem a pré-venda Da edição número 3 E tem também a 1 e 2 Lá como combo Também para comprar Para quem não tem Nenhuma edição ainda Então a gente fez a venda direta Agora ao invés do Catarse Para tentar cortar um pouco os custos E agenizar mais A verba e pagamento da gráfica Os custos Então é pelo site agora Muito obrigado Muito obrigado pela oportunidade Forte abraço Prazer em conhecê-lo Satisfação Satisfação também Muito obrigado Rapaziadinha Agora estou aqui Com uma lenda do YouTube O cara das caçadas O cara que criou as caçadas É ou não é Dino? E aí galera Tudo bem pessoal? Prazer estar falando Com o Rafael aí Cara Sou fã desse cara Caçada sempre existiu Desde a época Dos anos 90 Todo mundo já caçava games Ia em feira do rolo Caçava um monte de coisa E a gente trouxemos Essas caçadas Para o YouTube Dino Conta pra gente Qual é a importância De um evento como esse Do canal 3 A sua opinião A importância Assim pro meio O Retro É Tipo assim Atingir todo Todo o público Pessoal mais novo Que começou agora Conheceu Os games Retro O pessoal também Mais velho Que também Nem sabia que existisse Porque esse Esse evento Canal 3 Já existiu Há mais de 30 anos Eu lembro que Eu vi uma foto Do Marcos Garrett O pessoalzinho lá Há mais de 30 anos O cara já faz Esse evento Era algo mais de garagem Ali pequenininho Agora o pessoal mais novo Que está chegando agora Que está conhecendo Também o mundo do colecionismo Está conhecendo esse evento agora Muito legal Muito bacana Olha um aí Esse aí é outro aí Olha o homem aí Olha Não tem que aparecer É estrela Olha o homem aí Olha o homem aí Ah rapaz Satisfação meu amigo Muito obrigado Tudo é bom para o seu sucesso No canal aí Eu agradeço o seu apoio Agradeço as suas palavras Boa sorte Boa sorte também Então vamos voltar Olha aí Falou Estou aqui com uma lenda Uma lenda das revistas Para quem Você que era pequenininho Anos 90 né Ivan Ia lá na banquinha Tinha aquela capa do Street Fighter lá Uma Gamers Bacanuda Nas bancas Se destacando Este era o cara O editor É isso Um dos caras Que era o responsável Lá para levar Informações para você Que não conseguia Passar naquele joguinho Tinha dificuldade E o Ivan Junto com a galerinha lá O Fabão O Gil E entre outros lá Proporcional O Eric Ivan O que o Ivan está fazendo O Ivan ainda está Estou vendo aqui Joguinhos de corrida Conta para a gente Do canal Beats Retro O que o Ivan está aprontando Nesse universo retro dele Bom Agora a gente está fazendo Duas coisas ao mesmo tempo O canal dos Joguinhos de corrida É um projeto de uma coleção Grupa de vocês Que quando eu voltei para os games Todo mundo colecionava alguma coisa Não tinha mais nada Da época de Pro Games Pois é Resolvi colecionar corrida Porque tinha pouca coisa Corrida não tem muita coisa E aí Eu comecei a comprar Compratei uns 1.200 jogos De corrida Quantos? 1.200? Não tinha muito né Mas aí você foi achando 1.200 E não estou nem na metade pelo jeito Rapaz E aí Isso é um projeto Que eu quero que vire uma exposição Intinerante Para mostrar a história Dos jogos de corrida Desde o comecinho Lá no Enduro Até hoje E também agora Acabei de nem Ninguém nem sabe ainda Mas eu vou criar um documentário Contando a história Da Pro Games Então a gente está montando um canal E vamos entrevistar pessoas que fizeram parte da Pro Games Pô O canal no Youtube No Youtube O canal no Youtube Já tem os joguinhos de corrida lá Sim Eu vou deixar o link aqui na descrição Certo? Sim Arroba joguinhos de corrida Tem lá no Instagram também Sim E foi uma grande satisfação Grande prazer Fazia 3 anos que a gente Caramba Quando eu ia Você parou Mas o carinho não diminuiu em nada E a gente trabalhou juntos Sim E vamos trabalhar de novo Vamos trabalhar de novo Fico muito feliz pela sua amizade Forte abraço Muita sorte na sua vida Obrigado pelo espaço Pessoal Segue lá Joguinhos de corrida E em breve vocês vão saber Mais um pouquinho da história da Pro Games Beleza? É isso aí É simples assim Muito obrigado Rapaziadinha Estou aqui com o editor Humberto Martínez Lendário Trabalhou na Ação Games Estou certo ou estou errado? Sim Ação Games Dicas e truques Playstation Lá no comecinho Estou certo? Sim Any Gamer Estou certo? Não Eu estava na editora nessa época Mas Any Gamer Eu não participei Você não era o 2berto? Você não era o 2berto da Any Gamer? Deve ter feito uma matéria ou outra Eu lembro do 2berto lá Eu lembro do 2berto lá É verdade Eu fazia a Nintendopédia Você lembra melhor do que eu Está vendo? Opa o 2berto Eu lembro do 2berto lá E hoje você Humberto Está trabalhando na Europa Deve fazer uns bons anos já Cara faz 20 anos 21 anos Esse mercado editorial E hoje você é o editor Imagino eu Estou chutando aqui Você é o cara que comanda ali O editorial Retro Gamer Da Editora Europa Estou certo? Tudo que é de videogames É comigo Não só Retro Gamer Videogame em geral Em geral Conta pra gente um pouquinho Dessa nova fase da revista Old Gamer Que eu lembro dela Lá em 2009 Deu aquela polêmica das capas O pessoal queria ir se tevar Aí demorou Eu lembro de tudo Eu lembro Você nessa época aí Humberto É que assim A Old Gamer foi nosso primeiro projeto de Retro Gaming A gente publicou 30 edições E ela teve muitos percalços A gente queria que ela fosse mensal E ela atrasava pra caramba Porque ela era uma revista muito artesanal Sem propaganda Sem propaganda Lombada quadrada Sem páginas Cada matéria Era um trabalho enorme de pesquisa Aí ela foi Bimestral Trimestral Semestral Aí a gente acabou encerrando Com 30 edições A gente talvez vá lançar Duas coleções novas em breve Olha A parte Retro Lá na Editora Europa Tá bombando Você falou de Mega Drive Eu não tenho o que te perguntar E o outro lado do muro ali Humberto Tem novidade aí ou não? Cara Talvez uma dessas duas Novidades aí Tenha a ver com isso Somebody Love Então Humberto Tendo dicas Então talvez Talvez Quem sabe né Humberto Vamos fazer uma oração É o lado mais simples De trabalhar né Cara Mega Drive Sega e Nintendo É o que o público mais pede Pra gente Tem história né Tem muita história A gente pode ter essa característica Às vezes do atraso né Mas é que a gente é realmente Não é papo de vendedor A gente se esforça muito Pra ser o material definitivo Quando a gente lança Sim Então a gente pesquisa demais Faz com muito carinho Pra Porque É o que enrola aqui né Cara É o carinho né É o respeito pelo videogame É uma coisa O retro gaming Ele é diferente da Lógico que é gostoso Acompanhar o mercado moderno De videogame Você também acompanha né Sim sim Eu cuido da revista Fun Station até hoje né Só que a parte de retrô Tem um amor diferente né É o amor das lembranças De um Tempos melhores Tempos diferentes Coisas de dito A gente cuida disso Com muito cuidado Que satisfação Muito obrigado Boa sorte a vocês Espero que seja um bom evento Para o acabamento Valeu gente Obrigado Satisfação Eu que agradeço Fabão Uma grande personalidade Estamos aqui no canal 3 Primeiramente Uma grande satisfação Poder conversar um pouquinho Com você Fabão participou da Gamers Certo Fabão Participou da N Gamer Participou da Nintendo World Participou da EGM Participou da Old Gamer Qual mais Fabão Esqueci de alguma Esqueci Esqueci Tem mais Super dicas Super dicas Playstation De Peroa Conrad Da Herói Também você fez alguma coisinha Lá? Uma coisa ou outra Uma coisa ou outra Recentemente eu vi Uma revista de Muay Thai Jack Chan Esse cara aqui Era o redator Mandei pra ele Era mais o Gil Era o Gil Aquela ali Muay Thai Jack Chan Tinha tudo lá Então assim A Pro Games Fazia de tudo um pouco Tinha revista de brinquedos Revista de brinquedos A Pro Games Não tinha anime 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 mix Anime mix Eu tenho algumas lá Então assim O Fabão Ele é uma personalidade No meio editorial Participou de muitas revistas O que o Fabão faz hoje? Você que tá achando Que o Fabão Continua nas revistas Não continua mais Faz bastante tempo Já que eu não tô mais Fazendo o que agora? A última vez Eu tava na Editora Europa Estava em parceria Lá com o Humberto Fazendo a revista Que hoje é a revista Oficial do Playstation Na época ainda Era dicas e truques Pra Playstation Entre outras publicações Lá da Editora Europa E aí Atualmente Eu sou gerente Relações Públicas Da Capcom Já há bastante tempo Já né Fabão? Já há bastante tempo Vai fazer 10 anos já 10 anos? Caraca Eu tô ficando 10 anos? 10 anos Agora estamos aqui Visitando o Canal 3 E a ideia aqui Que a gente tem É justamente essa De todos os eventos Tenham seu lugar Nesse ecossistema Nesse cenário Se fosse um calendário Exatamente Dos jogos retro Porque tem bastante gente A gente vê que Dá gosto de ver um evento Notado desse jeito A gente poder reencontrar Vários amigos aqui Ter oportunidade de jogar Alguma coisa Comprar algum jogo Quem trabalha Vendendo o jogo Também Pode vir aqui E ter a oportunidade De vender E mostrar o seu trabalho Também Então acho que é um É justamente isso O ecossistema Em que todo mundo Vai e tem as suas experiências E curte E ter mais eventos De jogos Que entrou Assim É bom pra todo mundo Muita satisfação Muito obrigado E até a próxima Nos dois eventos A gente vai se encontrar Certo? E aí você tem que fazer um take Não, não, não Aí você tem que fazer um take Bom, vim aqui Vim lá no interior Pé vermelho E tal todo De pouquinho Já tinha uma coleção Tá vendo? Ele já chegou no canal 3 Com a direito de visual Tá vendo? Não tinha mais ninguém Dizem que a coleção Ela era pequena Que ano que era isso daí? Nossa, 2005 25 5, 6 É isso aí Ele já tinha E aí Tem vermelho Fez amizade Com os velhos Rabudien Lembre meu álbum Vou provar que era colecionador Tem que levar o álbum É buço É buço As bestas tem que olhar Eu, mano Pra mim um videogame Meia dúzia Ele tá justo Diz aí É colecionador Tem que gostar Desculpa Desculpa Pra falhar aí Você é o próximo Você é o próximo Esse não é figura Meu caro Olha Satisfação Estamos aqui No canal 3 Do evento Que esse senhor Esse senhor O senhor O senhor é o cacete O senhor não pode falar senhor Eu sou velho É velho Mas este senhor aqui É um dos caras Que ajudou Ajudou ou você fundou O canal 3 Não Eu entrei em 2000 2000? E dois Canal 3 É de 99 Pra 2000 A RWS Gamebox É uma empresa Que eu vendi Toda minha coleção Levei sete anos Pra vender tudo De tanto que eu acumulava Tinha coisa E aí o hobby E aí o hobby Sempre foi uma paixão Eu sou do ramo gráfico E eu resolvi fazer reproduções Que atendiam o meu critério de colecionador E atender o mundo vasto do colecionismo de videogame Ela basicamente faz embalagens, projetos especiais E tem projeto aí esse Laranja O Laranja Mecânica é o primeiro jogo Primeiro Homebrew Pra Master System Pode jogar aqui ou não? Lógico É esse daqui? Vamos lá Quem sabe faz ao vivo O primeiro Homebrew De Master System Feita no Brasil Pelo estúdio Chaguari Q Do Thiago E ele está Em parceria com a RWS Gamebox A gente já está lançando uma pre-renda E esse jogo já deve estar no mercado Daqui uns 20, 30 dias Então primeiro Homebrew De Master System Muito obrigado Biomers De tanta satisfação Precisando Estamos juntos aí É isso daí Sucesso Um abraço Rapaziadinha Estou aqui com o grande O grandiosíssimo Alexandre Bastos De Pindamonhangaba O cara que sempre fez eventos O cara sempre ativo na comunidade Retro Game Lá no Vale do Paraíba Estou certo? Correto Tem eventos lá O Alexandre está participando E agora Alexandre Você está Está aqui com o VGDB no peito Mas você está com um projeto Individual Um projeto solo Conte um pouquinho Para o público do Beats Retro O que é esse projeto? Pessoal É o canal Mutação Gamer A gente vai trazer bastante conteúdo Retro Mas não vai ficar só no Retro A ideia do nome Mutação É por isso Eu quero poder abordar qualquer assunto relacionado ao videogame Meu amigo Eu desejo todo sucesso na sua nova empreitada Obrigado Para você também Conte com o nosso querido pequeno Mas aconchegante De Beats Retro Para qualquer coisa que você Vocês também Vou fazer aí Conta comigo E tenta estudar Um forte abraço Ale E breve novidades aí do Ale Links na descrição aqui Acesse lá Siga o canal do Ale Mutação Gamer Aqui no Youtube Valeu pessoal Valeu Rafa Obrigado Satisfação Rapaziadinha que satisfação Esse daqui eu já conheço Desde a época do Orkut Em Jundiaí Teve um evento Não sei se você lembra Lá no quarto encontro Da comunidade Mega Drive Lá em Jundiaí Eu fui um dos organizadores Eu fui lá com a minha patroa A gente estava namorando Ela pegou trem Três horas de trem Passando esses anos todos Estamos aqui agora no canal 3 Meu caro Celso O que representa para você O canal 3 O evento As pessoas Conte um pouquinho Para a gente Cara você já falou tudo O evento para mim Representa as pessoas Porque o videogame O videogame É uma desculpa Para a gente se encontrar O videogame A gente tem em casa Para que eu precisava vir aqui A gente vem Por causa das pessoas Dos amigos que a gente fez As pessoas que a gente Está conhecendo Vamos conhecer Então O videogame Já puxa Esse contato Muita gente acha que não Muita gente acha que o videogame É uma coisa que afasta E é totalmente oposto Isso é a prova Essa quantidade enorme de gente É uma prova que Não afasta É isso Conta para a gente Celso Um pouquinho do Defender Strana Live Por que você criou O Defender Strana Live E convida a galera Para seguir lá Bem Você já fez um convite Maravilhoso Mas a ideia do Defender Strana Live É um canal Apenas para lives Para fazer lives Porque o algoritmo Do YouTube É muito bagunçado Então eu preferi Separar o canal Fazer lives Em um outro canal Para não dar bagunça Nesse algoritmo O YouTube trabalha Muito mal com isso Ele muda muito As suas mecânicas De informar os inscritos Então Se você faz um canal Só dá problema A retenção É a retenção Isso Já tive que estudar isso E eu quis fazer também isso Para poder também Não parar Porque eu parei com o canal Mas eu não parei De fazer as lives Foi praticamente Um recomeço Fica o convite Para você Vai estar o link Aqui na descrição Desse vídeo Para você conhecer O trabalho do Celso Aqui no YouTube Obrigado Tenho certeza Que você vai gostar E é isso Celso Muito obrigado Satisfação De reencontrar Aqui neste Nobre evento Rapaziadinha Agora eu estou aqui Com uma grande personalidade Do universo Retrogramer Do YouTube Junião do Minicast Junião Uma satisfação Ver você Depois de 3 anos Pausado de evento Aí meu amigo Satisfação total Ver o senhor Aqui Não esperava Encontrar o senhor Ainda falei Poxa Faz quanto tempo A gente não se deu Uns 3 anos 3 anos Para mim Uma satisfação total E não conhecia Beats Retro Beats Retro Eu já estou inscrito E já vou maratonar Os vídeos que tem lá Ainda não conheci agora Bora É nóis Satisfação total Meu querido Sou um telespectador Do Minicast Parabenizo você E o Marcel Pelo conteúdo Lá pertinente Sempre pertinente Deixo aqui o convite Para quem não conhece O Minicast Se é que existe alguém aí Para seguir o seu O seu O seu e o Marcel O seu canal Nobre lá no YouTube Pessoal Conheçam o Minicast Quem não conhece Dá uma passada lá Minicast.org E eu colocar Minicast.org No YouTube Nas redes sociais Estamos fazendo Sempre Um conteúdo bacana Sobre videogame De todas as épocas Tem de tudo Tem parte técnica Tem gameplay Tem mercado Tem receita de bolo Tem tudo Amém Só chega lá e conferir Aí sim Rapaziada Muito obrigado Julião Valeu querido Um forte abraço Obrigado Nos vemos nas próximas Satisfação Rapaziadinha Estou aqui com o meu Grande amigo Que eu conheci hoje Aqui pessoalmente O Sevilha Sevilha Eu estou vendo Que você é um cara Que gosta de escrever Estou errado ou estou certo? Gosto Gosta de escrever Apresente para o pessoal Do Beats Retro As publicações Sevilha Sevilha Dicas Passwords E códigos Bom Começou com a minha ideia De transferir Do meu livrinho De dicas anotadas Dos anos 90 Para um formato Mais bonito Mais organizado Então surgiu O primeiro livro Que foi o de Mega Drive Isso há dois anos atrás Que eu postei na comunidade Do Mega Drive No Facebook A ideia O pessoal gostou E com isso Eu falei assim Vamos tentar Foi se aventurando Foi se aventurando Daí fui do primeiro lote Vendeu no mesmo dia Vendeu todos Do primeiro lote Daí sim Daí eu tive que Pedi um outro lote Daí demorou A gráfica Editora Tem os seus prazos Demorou mais um mês Chegou o segundo lote Também em dois dias Esgotou tudo E nisso Eu fui se fazer Novos lotes Daí eu parti Para a nova empreitada Que foi do Super Nintendo Também Vendeu bem É um pessoal Quem Dá depoimento Que gostou Que a qualidade É excelente Com isso Fomos para o Master System Que foi o terceiro Um pouquinho mais fino Porque o Master Não tem tantos jogos Quanto os outros O Master Não chega nem a 500 milhão De jogos Mas também foi muito bem aceito Está vendendo bem E esse ano Eu lancei o Nesse ano Ou final do ano passado Já não me lembro Mas o mais novo É o do Nintendinho Que ia ser o meu atual Atual livro Então fica a dica Se você gosta de livros Sevilha Ele é o cara O cara dos códigos O cara do Game Shark Só que lá atrás Antes do Game Shark Códigos bacanudos Muito obrigado Satisfação Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri